E aí Libertadores, Libertadores, jogo Boca Juniors e Atlético Paranaense, e não deu pro Furacão, o Furacão virou brisa suave, não ventou, não, não tava, não deu, não deu, tomou uma talagada de 1x0 em casa no jogo da ida e agora tomou uma sapecada de 2x0 lá na bomboneira e com isso um agregado 3x0, rodou nas oitavas, na quarta de final, não chegou nem a quarta de final, rodou nas oitavas de final, tchau, 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 beijinho e pau, pau aí. Bem, o Atlético perdeu para o Boca na bomboneira e ó, bye, bye, Libertadores, sofrendo pressão do início ao final e sem capacidade ofensiva nenhuma, tava apático, fraco, o vento não soprou, o Furacão tava de greve, o Atlético vê Ábila, aquele que já jogou pelo Cruzeiro, já rodou aí, é esse mesmo, esse Ábila, marcado o segundo tempo e salvo fechar a contagem no último minuto, né, e classificar o time argentino para as quartas de final, abre o olho, eu acho que vai ter argentino, bem, pelo chaveamento já, provavelmente teremos um brasileiro na final, vai depender do jogo do Grêmio, ainda na noite desta quinta-feira, que tem uma boa vantagem sobre o Libertado, Paraguai, ganhou pressa 2x0, vai jogar agora a volta lá no Paraguai. Agora, caso o Grêmio passe, aí teremos com certeza um brasileiro na final da Libertadores, um, mas caso o Grêmio passe, ou será o Grêmio, ou Palmeiras, ou Flamengo, ou Internacional, um desses quatro, caso o Grêmio passe no jogo de hoje, contra o Libertar, então um desses quatro já estará chegando à final, quem a gente não sabe. E do outro lado, há chance, não, há chance de chegar ou o Boca, ou o River Plate, que é o atual campeão. Cuidado! Eu digo uma coisa, um desses dois argentinos vai estar na final, e quando tem argentino na final, não tem pra ninguém. Abre o olho, time do Brasil. Bem, o clima hipnotizante da Bombonera fez mais uma vítima, com uma vitória 2x0 do Boca sobre o Furacão, que não soprou nada. É da verdade que o Furacão ficou longe de se mostrar um time perigoso, e que sequer poderia até conseguir ganhar o jogo. Como disse o técnico Tiago Nunes, né, ou então, se possível, até calar Bombonera, como afirmou Léo Pereira. Mas a pressão feita por uma torcida apaixonante do Boca levou os argentinos para as quartas de final. A torcida lá realmente faz diferença. Aquele estádio lá, Bombonera, né, que parece uma caixa de bombom, assim, tudo em pézinho. Não sei como não cai, pessoal. É assim, ó. Arquibancada é em pé. Eu acho que tem que usar cintos de segurança, fazer o pinismo para subir aquelas escadarias. É assim, ó. Praticamente em pé ali, né. Não é assim. É assim, ó. Quase em pé. Por isso que chama caixa de bombom. Parece uma caixa de bombom, não é isso? Bem, tava cheio, gruduinha de jeito. Apinhado de jeito. A maioria tá sendo agente ideológico. Chegou lá um cantinho lá de 12 pessoas lá, que era torcedor do Furacão, que deixaram. E não tava nem lotado o cantinho dessas 12 pessoas. Bem, o Boca é regido pelos cânticos e foi pressão até encontrar o resultado que o tranquilizava. Já estava com uma vitória de 1 a 0 nas costas, ok? Porque ganhou lá no Atlético Paranense nos seus domínios. E o Furacão, como havia perdido por 1 a 0, assistiu o jogo de dentro do campo, assistiu a torcida a fazer a festa e, com isso, assistiu a sua derrota e o seu término de participação da Libertadores. Bem, agora o Boca vai enfrentar a LDU nas quartas de final da Libertadores. É outro time também, é um nequeprefenco, é um timezinho macabuzo esse LDU. É um time que gosta também de pregar peças e chegar nas finais e ganhar. A equipe do Equador despachou o Olímpia do Paraguai nas oitavas de final. Bem, primeiro tempo, no compasso da torcida, o Boca foi pura pressão e assustou muito. Em velocidade com marcação alta, a equipe argentina não esperou o primeiro minuto para entrar na área do Furacão. Os ataques se acumulavam e deixavam a defesa do Furacão perdida, perdidinha, olha lá. Parece que o vento estava espinafrando lá para todo mundo, estava tudo perdido. Nessa pressão total, com a bomboneira pulsando, Manos perdeu grandes chances quando ficou de frente com o gol e sem o goleiro é o Santos e conseguiu perder. O chute foi na direção certa, mas o Márcio Azevedo se colocou na frente. Bem, a pressão tinha outro lado, porque com menos de 30 minutos, o Boca já tinha três amarelados. Olha aí a pressão colocada. E as grandes chances seguiram com o time argentino. E perto do fim do primeiro tempo, a bola só não entrou porque Pedro Henrique não deixou. Depois da cabeçada queima-roupa de Capaldo, Santos defendeu, mas a sobra bateu em Léo Pereira e voltou para o gol. O seu parceiro da zaga tirou em cima da linha, meteu o pé salvador ali e botou para fora a bola. Bem, o Boca seguiu pressionando, perdendo chances, ou então o goleiro Santos defendendo e até defendendo muito bem. Então assim terminou o primeiro tempo. O segundo tempo começou bem mais tranquilo que o primeiro, mas com a mesma linha. O Boca seguia dominando o jogo, sendo ofensivo, e o Atlético Paranense não conseguia ter poder ofensivo. O furacão estava uma brisa suave, quase parado sem vento. Bem, Marco Rubi quase nunca acionado, poderia até ficar no banco que ninguém ia notar a falta dele. Quase nunca acionado, então não tinha como o Atlético Paranense fazer o que era necessário. Gol! Sirino estava sumido, estava procurando ele, ninguém achava, não estava em campo também. E o Rony erraram muito também, Rony e Sirino também erraram. E com isso, o tempo ia passando, o Atlético ia se enervando, o tempo ia passando para o Boca e ficando bom para o Boca também. E com a defesa sobrecarregada, o gol não poderia demorar, né? Aos 11 minutos do segundo tempo. A Bela recebeu um lançamento longo do seu goleirão, do Andrada. Dominou, mandou forte. E com isso, 1x0. Abriu o placar. Pronto, praticamente selou a vaga às quartas finais. Placar agregado, 2x0. Ah, onde é que o furacão que não estava aventando nada, nem assoprou, nem fazendo, estava fazendo, como é que ia fazer agora? 3! Me engana que eu gosto, né? Me engana que eu gosto. Bem, a reação do furacão não veio após o gol mesmo, não veio após o gol. Mesmo com as entradas de Bruno Zazário e Vitinho, e depois Bré Romero, com um monte de atacantes em campo, e sem meio de campo, né? Aí o que aconteceu? O gol saiu no último minuto aí do Boca, né? Salve o Marco, e o juiz apitou e acabou a partida, né? Eu acho que foi uma falha do goleirão Santos. Mas, se tomasse aquele gol, se ele defendesse aquele gol, nem ia entrar de nada também. Já estava 1x0, último lance do jogo. Então, ou ia terminar 1x0 ou 2x0. Mas foi uma falha do goleirão Santos, que isso foi até um bom goleiro na partida. O Boca é copeiro, né? Quem acha que não? É, vai ver o retrospecto dele. Tem um retrospecto absurdo com times brasileiros na Libertadores. Em 20 jogos de mata-mata contra brasileiro, ele ganhou 17. Olha só, de novo, em 20 jogos de mata-mata contra brasileiros na Libertadores, na América, o Boca ganhou 17. O senhor perdeu 3 de mata-mata. E agora tem a chance de tentar o seu sétimo título que você tem o que? É, é, héptvia, é, héptia, não, héptia, não, héptia, pé, é, héptia, é, себ, não é isso? É, se não é, me desculpe, mas sete títulos, não é fácil, né? libertadores, você ganha sete vezes enquanto alguns brasileiros penam pra ganhar um pra ganhar dois, já fazem uma festa ah, o time ali tem seis aí vai pra sétimo o Uruguai tem quinze, vai pra trinta e assim vai, né bem, próximo jogo, Boca volta para o campeonato argentino e espera a data para o jogo contra a LDU pelas quartas de final o Furacão agora, que depois desse jogo virou brisa suave, terá pela frente uma partida no Japão, contra o Xanem Belmario, que é a ex-copa suruga eu disse suruga, viu, limpe seus ouvidos, que reúne o campeão da Sul-Americana e o campeão da Liga Japonesa, o jogo vai ser no dia sete de agosto, que será a próxima quarta-feira, ok, então tá aí, né, parabéns ao Boca, a torcida apaixonada do Boca, ou quem gosta do Boca Júnior, daí Furacão virou uma brisa suave, foi soprado pra fora na Libertadores, não teve como, e com isso dois a zero lá na Bombonera e tchau tchau Furacão e Boca, aí, avançando na Libertadores ok, a notícia aparece aqui, eu mando de volta pra vocês aí, valeu galera